Oi galera, aqui eu falo Gustavo, Gustavo tijolo né, então galera, deixa o like no canal, hoje eu vou estar assistindo para vocês como está fazendo o intro de dois nomes pelo panzoide, então você vai estar entrando no Chrome e vai estar pesquisando panzoide, esse de baixo aqui você vai estar clicando isso, agora você vai estar clicando no panzoide, e você vai estar procurando sua intro, que você quer de dois nomes, eu vou estar pausando e vou estar escolhendo aqui bem top, então galera, achei essa aqui, your name, vai estar clicando na intro, open click micro, vai estar carregando aqui, eu vou estar pausando para vocês, então galera, você vai estar, eu vou estar tirando o som, mas você vai estar clicando no olho e no pausa, e aí tá sua intro, agora você vai estar clicando no olho de novo, e no ciclo de pausa, agora sim eu vou estar ativando o som, você vai vir em basics, colocar a resolução, essa resolução aqui, vai estar vindo do nome your, your, sei lá como fala, vai estar colocando o nome, o seu primeiro nome do seu canal, meu caso é Gustavo, meu caso é Gustavo, e também Gustavo, aqui, você vai estar descendo um pouco, e vai estar esse nome aqui, name, sendo name, você vai estar colocando o segundo nome do seu canal, que no meu caso é tijolo, você vai estar colocando o segundo nome do seu canal, você vai estar colocando o segundo nome do seu canal, e aí você vai estar vendo, você vai estar vindo de novo aqui, e vai estar vendo sua intro, e aí vai estar assim, nossa intro, né, pronta, aí a gente vai desativar de novo, e agora a gente vem aqui, eita, chegou o youtuber aí, você vai estar vindo agora aqui nessa página do download, vai estar tirando do bala, nesse caso vai estar colocando God quality, start, e haters, vai estar clicando permitir, galera, agora eu vou estar, quando eu estar carregando eu volto com vocês, galera, foi mal, mas sem querer que nem eu cliquei em download o vídeo sem vocês, mas vai estar aparecendo em download your vídeo, tá, antes dessa página, você vai clicar em download your vídeo, vai em essa página, vai clicar em fazer o download, vai clicar em abrir, vai clicar em abrir, vai clicar em abrir, essa página, ela não vai carregar nunca, então, a gente vai pro google e foto, então galera, vai estar aqui, vai clicar em download, e 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 vai ver sua intro, aí está saindo, está suando aí, então galera, deixa o like e escreva no canal, falou! e aí